Veja a declaração de Vinan a respeito do novo time e a reação de Neto a respeito disso vem deixados torcedores eufóricos com essa nova contratação. Se liga aí. Sempre jogou contra o Flamengo como adversário, né? Enfrentando aquele Maracanã cheio, sabe como é o ambiente de Maracanã e agora estando do lado de cá. Como é que é essa expectativa? Quando você entrava no Maracanã, qual era a sensação como adversário que você sentia e como é que vai ser agora tendo esse apoio a favor? É, foi foda. Quando eu estava do outro lado era foda. Não peguei muito jogo com torcida porque estive com a pandemia aqui mas eu assisti a jogo, sempre falava com o Giorgian, brincamos na seleção, tudo. Cara, eu tenho algum comentário com ele, quando vai vir para o Flamengo, sempre brincando mas agora estou aqui, estou feliz de estar aqui. Então já esperando a hora já para estar no Maracanã com a gente, com a torcida do Mengão e é só isso. E o Flamengo contratou o Vinha, hein? Vai ser duro aguentar o Flamengo, irmão. Vai. Vamos ganhar tudo, irmão. O Vinha foi lá, caçou lá, hein? Não jogou lugar nenhum lá. Ah, mas aqui ele joga. Lá não joga? Aqui todo mundo joga, né? Aqui todo mundo joga. O Pedro também foi lá, o Gabigol. O Pedro foi e voltou, né? É, o Pedro teve a cirurgia, não foi tão bem na Itália, né? E voltou para cá e é o principal artilheiro hoje do Campeonato Brasileiro. Então os números são importantes, são muito bons, só que tem que ver jogando no Brasil. Tem que ver jogando, tem que ver jogando com a camisa do Corinthians, um com a camisa do Flamengo. Eu sou muito pé atrás com isso, a gente dá muita moral para essa garotada que está chegando. Eu concordo com a fala do Quartarolo quando ele disse que o treinador da Itália falou e isso é uma verdade, a gente precisa prestar atenção nisso. O Caio Paulista esses dias veio do São Paulo direto para o Palmeiras. Já o Vinho, ele foi para a Europa e agora vem para o Flamengo. Mas esse lance de ser jogador de Palmeiras e hoje ir para o Flamengo não é um rival, né? Por mais que tentem, às vezes, esforçar. Eu acho que é um adversário direto, né? É um adversário direto, mas rival eu acho muito forte para falar. Então, cara, vamos dar uma olhada aqui no lance da contratação e ver como que está a reação da torcida aí, se a galera ficou chateada dele no Flamengo ou não. Já vou primeiramente falar a minha opinião e se eu falar diferente do que eu falei do Caio Paulista, isso seria incoerente. O que eu falei do Caio Paulista, que eu achava exagero chamar de Judas, porque o São Paulo ramelou com ele, né? E ele é um jogador que não está estabelecido na carreira ainda, financeiramente inclusive. Então, né? Beleza, pode ficar bravo, mas chamar de Judas talvez seja demais. E eu ainda disse que, pô, se o cara for para o time e não ficar falando mal do São Paulo, vier para o Palmeiras, não ficar fazendo nada, eu acho de boa. Inclusive, o anúncio foi bem tranquilo. Teve gente que mordeu lá com Caio, do bicampeão Paulista. Eu achei tranquilo, foi uma brincadeira com o nome dele. E se alguém mordeu com isso, meu Deus do céu, né? Esse cara é muito fraco. E o Vinha, cara, é a mesma fita. Tá mudando, tá, beleza, vai para o Flamengo. Se ele for lá e só jogar a bola dele, cara, tudo bem. É que teve o lance que ele falou que não jogaria em outro clube no Brasil.